Você definiu a Top2U como uma aceleradora de gente. O que é isso? Bom, o que está por trás como filosofia é a crença de que conversas encurtam distâncias. Principalmente quando essa conversa é com alguém que já trilhou um caminho que você quer trilhar e que já chegou lá. Então a Top2U, ela viabiliza mentoria online com experts renomados. São pessoas que são expoentes em suas áreas de atuação. E a gente não fala só sobre carreira ou sobre negócios. A gente tem desde C-level de CEOs de multinacionais, passando por neurocientistas, passando por campeões olímpicos, por designers consagrados. Enfim, independente da área de atuação, alguém que é referência nisso. E qual é o modelo de negócios que vocês definiram para a Top2U funcionar? Olha, a gente hoje atende tanto a pessoa física, o B2C, mas o nosso foco principal é B2B. A gente percebeu uma demanda das empresas de terem uma ferramenta de inovação para complementarem os seus programas de desenvolvimento de liderança. Então hoje a gente tem na nossa carteira alguns clientes como a Vale, a própria Oi, a Gás Natural Fenosa, enfim, que utilizam essa experiência, esse olhar externo com muita experiência concentrada para endereçar desafios de negócios ou de carreira, ou enfim, desafios pessoais dos seus executivos. Como é que surgiu a ideia de fazer essa aceleradora de gente? Então, o surgimento foi uma necessidade pessoal da minha sócia, da Simone, que ela sentiu a necessidade de ter algum insight sobre um desafio que ela estava vivendo e ela não achou um serviço disponível para conversar com alguém muito qualificado dentro de uma conversa informal e que pudesse ser autodirigida. Ela precisava tomar um café com alguém que pudesse gerar insights e trazer para ela as novas perspectivas sobre o problema que ela estava vivendo. Como ela não encontrou isso, veio o insight de construir essa solução para mais pessoas. Vocês são daqui do Rio de Janeiro. Como é que é ser uma startup no Rio de Janeiro? Olha, eu acho que o desafio, independente da regionalidade, é da startup em si. A gente tem o desafio, primeiro, de validar um modelo de negócio, dar uma ideia se ela, de fato, resolve um problema real de alguém. E estar aqui no Rio de Janeiro, num momento que a 8 é construída, facilita muito esse processo. A gente passou por um processo super competitivo, com mais de 500 startups. A gente acabou sendo uma das selecionadas. Então, esse ambiente de colaboração e de apoio, de investimento, seja em estrutura, seja em go to market, obviamente, ajuda muito a suavizar esse processo. Vocês estão completando o período de 12 meses, em dezembro completa. Vocês já estão definindo o plano de voo? Vocês vão, provavelmente, vão ter que sair, vão deixar de ser aceleradas, vão deixar de ser incubadas. Como é que vocês estão se preparando para voar? O caminho é de crescimento. À medida que a startup valida seu modelo e começa a ter mais clientes satisfeitos e a quantidade, o volume de negócios cresce, é o sinal que já está na hora de sair desse espaço limitado e alcançar novos voos. Então, é uma relação que toda startup que está aqui sendo incubada deseja muito. sair daqui o mais rápido possível, porque significa que a startup vem conseguindo tração e vem conseguindo sucesso. Mas não tem o medo de voar? O principal risco é de não começar um negócio, não tentar validar uma ideia. Agora, eu acho que é muito mais a motivação de crescer o quanto antes e de poder conquistar novos espaços. Obrigado. Obrigado. Obrigado.